Salve, salve, torcida tricolor e de outros clubes. Eu sou o Cássio, do Fute Notícias, São Paulo Futebol Clube. E venho pra trazer algumas notícias pra vocês. Antes, sem recordar que no dia de ontem, contra o Santo André, vencemos por 1 a 0 o gol salvador do Marquinhos, né? Aos 45 minutos do segundo tempo. E a salvação de ontem foi aquela troca que o Rogério fez, que no início nós ficamos até bravos, porque tirar o Rigoni e o Alisson e colocar o Nicão e Marquinhos, né? E depois também a troca que ele fez com o Éder, né? E o que aconteceu foi que até o time deu uma melhorada, depois até que entrou o Gabriel, né? que entrou no lugar do Nestor, né? E tirando também o Igor Gomes. Então foi um alívio, né? Porque o Igor Gomes, uma, não está resolvendo nada na frente, não se marca. Então não sei por que o Rogério insiste tanto nesse cara. Põe o moleque pra jogar e as coisas não se resolvem. Fica sempre dessa forma. Desde o ano passado, eles não marcam, eles, ao invés, eu já falei outras vezes aqui, ao invés de atacar a bola, os caras vão afastando, afastando, até dar o espaço pro pessoal, ou chegar, o adversário chega e cruza a bola, ou então cruza ou abre a possibilidade de chutar. Então não tem um entendimento. Eu, pelo menos, não consigo entender qual é essa forma da marcação de São Paulo. Apesar de, ontem, no caso que eu digo, goleiro bom, tem que ter sorte, né? Porque aquele gol que o Nescau perdeu, é uma coisa que não dá pra você entender como que ele perdeu aquele gol, né? Entrou pro time do inacreditável futebol clube, porque não tem condições de um jogador perder um gol daquele, né? Mas graças a Deus que ele perdeu, né? Então mostrou também que o Jean André tem sorte. E tendo sorte é o que pode mais nos ajudar, né? Porque se não fosse, se tivesse tomado aquele gol lá, creio eu que o São Paulo não ia conseguir furar, não. A gente poderia ter perdido. Mas como não fez, então conseguimos fazer o gol, mesmo que seja no finalzinho. Isso não estou vangloriando os jogadores de São Paulo, porque o jogo também não foi bom. Foi um jogo ruim. É a gente só com cruzamento na área. Então é um jogo que não tem nem como a gente ficar falando sobre isso. Porque se fosse o, no caso, né, da sorte do goleiro que eu falei, se fosse o Volpe, os caras chutam de longe e fariam o gol, tranquilamente. Não teria nem o que contestar sobre isso. Porque do jeito que ele toma os golaços, né? Porque sempre é golaço. Os caras chutam de longe e acertam cada patada que é no ângulo. Ou então até às vezes não fecha o ângulo direito e toma o gol, igual ele tomou aquele primeiro gol do Bragantino, né? E também é sobre a entrevista do Rogério, né? Houve aquele desabafo e tal, mas só que colocou o dedo na ferida. Porque como que um clube que nem o São Paulo chegar e a piscina não ter água? Ter cadeiras lá dentro. Isso é uma coisa muito... é um relaxo muito grande. Sendo que um clube do tamanho do São Paulo fazia isso daí. E também uma coisa que eu gostei da entrevista dele foi o que ele falou sobre o departamento médico. Porque não é de hoje que o jogador cai no departamento médico e não tem uma solução. Demora demais. Coisa que nos outros times passa 10, 15 dias, no São Paulo passa dois meses. Mas isso não dá pra entender, não dá pra gente concordar com essa atitude. Ele tomou a atitude de fazer essa cobrança aí super apoiado. Porque a maioria da torcida está apoiando o Rogério. Ele ganhou apoio a partir desse momento. Então não tem condições. Um departamento médico desse jeito. Apesar que teve aquelas denúncias lá que estavam sucateadas e tudo mais. De primeiro lugar o São Paulo foi pra último, assim, em termos de departamento médico, recuperação, o refiz, né? A partir do momento que foi passando o tempo e não teve essa modernização, acabou fazendo o quê? Porque o São Paulo acabou tendo as coisas sucateadas e ficou pra trás mesmo. Não tem jeito. A gente tem que bem dizer, dar a cara a tapa que o que eles fizeram com o São Paulo nessa parte aí é uma coisa que pra gente é terrível. A torcida vai viver do quê aí? E mais uma vez, quero conversar com vocês, porque mais uma vez houve o vazamento, né? Agora foi da nova camisa. Essa camisa que faz uma referência à 92, né? No Mundial de 92. Achei muito bonita, né? Com aquelas listras pretas no ombro e a gola com aquelas três listras, né? A nossas cores, né? Que é o preto, vermelho e branco. Então, eu gostei muito da camisa. Ficou muito bonito. Sendo daquele jeito lá, o uniforme número um ficou ótimo. E só que todas as vezes quando acontece alguma coisa no São Paulo tem um vazamento. Como? Se vai negociar com algum jogador, vaza que o São Paulo tá negociando. Outros atravessam, acontece sempre a mesma coisa. O que que acontece? A diretoria não tem o poder de segurar esse tipo de coisa? O que que acontece dentro do São Paulo? Que sempre acontece esse tipo de coisa? Tudo que vai fazer no São Paulo é exposto. A não ser a sujeira, né? Que eles jogam pra debaixo do tapete. Mas o resto, se vai fazer alguma coisa, tem que ter vazou. Vai fazer outra coisa, vazou. Onde que a gente vai conseguir fazer alguma coisa e pegar todo mundo de surpresa e falar, não, foi feito assim e tal e aconteceu? Não tem como. Eu, pelo menos, acho que todas as coisas que deveriam ser feitas, sigilo, meu. Tinha que ter pessoas de confiança lá. Pelo menos o que eu acho, que não tá tendo pessoas confiáveis lá dentro que possam segurar esse tipo de coisa. Tudo que for construído lá tem que ficar lá até o dia que for apresentar. Então, não tem como. E, dentro das outras coisas, vamos ver se o Rogério consegue dar jeito nesse time aí, ou treinar o time pra poder ter aproximação, triangulação. Então, não ser só aquele negócio que ele pede que é um contra um, mas ter um, dois, que é os toques pra poder se livrar do adversário. Chute a gol. Como que pode chutar tão mal assim? Tem que ter treinamento. Bom, pessoal, era isso que eu queria falar pra vocês aí. Peço pra que vocês possam deixar o like e se inscrever no canal. Que assim o YouTube pode passar as minhas postagens pra outras pessoas também, vêm dar um apoio também no canal, né? Então, eu agradeço a vocês. E, a qualquer momento, eu volto novamente a postar os vídeos. Se surgir alguma coisa que seja importante, eu venho postar. Ao contrário, amanhã, aí, nós postaremos outros vídeos, tá bom? Muito obrigado, fique com Deus, uma boa noite. Eu fui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.